Churrasco, pagode e muita alegria marcaram mais uma edição do Pagodão da 99. Marlúcia foi a sortuda da vez. Ela é fã da rádio e só sossegou depois de conseguir as ligações e participar do sorteio. Foram anos concorrendo, até que finalmente foi premiada. Todas as promoções da 99, eu ligo mesmo, eu tinha esperança que o dia ia ser ganhadora e hoje eu ganhei. Esse aqui, esse pagode maravilhoso, terpa gelada, muito churrasco, todos os nossos amigos e familiares reunidos. A premiação veio em boa hora, afinal o churrasco acabou sendo também a festa de aniversário do marido de Marlúcia. Eu estava até pensando em como eu ia fazer essa festa, como foi a sorte dela, né? Aí casou tudo e vai ser a maior festa, tá aqui porque tá mais tarde. E se você quiser uma festa dessa, pra encerrar o ano com grande estilo, é só ligar 32760099 e exponei cerveja, serpa e não me vi a puta. O evento, que conta com o apoio da Serpa, estava tão animado que nem a chuva tirou a alegria dos convidados. A gente está aí quase o ano todo com a 99, nessa promoção do churrascão da 99, patrocinando, elevando a marca e elevando a 99 para o público, para poder fazer toda uma situação diferenciada relacionada ao público de vocês e ao nosso. Com essa audiência que a 99 teve, a gente está perto disso aí, é uma ferramenta da gente estar próximo do nosso público, com certeza absoluta. E aí E aí Obrigado.